E aí, Guilherme, eu sou a professora Fábio Lasbos e no vídeo de hoje eu vou falar tudo o que você precisa saber a respeito da rosca 21 para bíceps. Ou seja, isso é muito interessante para você aumentar os resultados da hipertrofia do seu bíceps. Então, se você quer aprender mais e terminar seus resultados, já deixe seu like, beleza, fica na descrição, clica no sininho para ativar as notificações e saia nas demais redes sociais para conferir meus vídeos curtos. Leia-me-se para te ajudar a terminar ainda mais seus resultados com ótima suplementação, com a melhor matéria-prima e ótimo aminograma. Dá uma passada lá no site da Maxitânio e ao finalizar suas compras, coloque o meu cupom MAX10PERSONAPA para ter 10% de desconto na compra de qualquer produto. O único que você precisa tem lá. Tem proteína, aminoácidos, pré-treino, termogênicos, roupas e acessórios, beleza? Tudo usando o meu cupom MAX10PERSONAPA, você vai ter 10% de desconto. E para te ajudar ainda mais, venha conhecer o meu trabalho de atenção esportiva, onde eu monto um treino totalmente individualizado para os seus objetivos. Eu levo a inspiração dos seus objetivos, quantas vezes por semana você vai treinar, quantas vezes por dia você vem para treinar. Se você tem algum músculo, algum músculo que você tem dificuldade e quer potencializar ele, venha conhecer o meu trabalho que eu vou te ajudar. Eu tenho tudo que você precisa para te ajudar a precisar de seus objetivos. É só compartilhar o meu trabalho que eu vou mandar mensagem para o WhatsApp, que eu faço toda uma anamnese e elaboro um treino totalmente feito sobre demanda para ter lugar. Beleza? É só para ver. Bom, pessoal, hoje eu vou falar sobre a rosca 21, que é um exercício que é uma avaliação da rosca direta, só que consiste em fracionar o movimento em parciais. E no final você faz um movimento total. E qual que é a ideia disso? Trabalhar pontos específicos da sua musculatura, dar aquela ênfase na parte distal, do seu bíceps, quando você faz movimento lá de baixo até 90 graus. Trabalhar com mais ênfase na parte proximal, quando você faz de 90 até o final. E toda amplitude para recrutar o máximo possível de contração. Beleza? Muita gente pergunta se é realmente possível trabalhar pontos específicos da musculatura, que pesquisas com eletromiografia comprovaram que é sim possível. E a rosca 21 é um ótimo exercício para te ajudar a trabalhar pontos específicos, já que muitas pessoas têm dificuldade em desenvolver um determinado ponto ou outro do seu bíceps, tudo bem? Então, vamos para a execução. Vamos lá. Vamos lá. Legal, pessoal, como eu falei no início. Pesquisas comprovaram que é sim possível desenvolver pontos específicos da sua musculatura onde você tem mais dificuldade em desenvolver. Como isso é possível? Fazendo movimentos parciais. E a rosca 21 é uma dessas possibilidades, já que quando você faz movimento até 90 graus, você dá uma ênfase maior na parte distal, na inserção do seu bíceps, tá? Aquela curvinha que você tem no final, na articulação do cotovelo. E quando você faz movimento da metade até o final, você dá uma ênfase maior na parte proximal, ou seja, na origem, que é interessante para você desenvolver aquela separação de deltóides com o bíceps, beleza? E aí, você finaliza o movimento com o movimento total, onde você vai fazer o máximo possível de alongamento e contração para finalizar o músculo, beleza? Essa é a dica de hoje, então, se gostou do vídeo, já deixa seu like, verifica as inscrições, clica no sininho para ativar as notificações e segue nas demais redes sociais para conferir meus vídeos curtos. E para adquirir suplementos com a melhor qualidade para atingir seus objetivos, dá uma passada lá no site da Mato Citânio para comprar suplementos da melhor qualidade, a melhor matéria-prima, o melhor aminograma para te ajudar a alcançar seus objetivos. Tudo que você precisa ter lá, o E-Portem isolado, conceitável, 3W, pré-treino, termogênico, roupas e acessórios, tudo que você precisa ter lá. E usando o meu Ficom Max 10% na fase, você vai ter 10% de desconto na compra de qualquer produto, para que ainda mais tenha conhecer o meu trabalho de assessoria esportiva online, onde eu mato um treino totalmente individualizado para o trabalho alcançar seus objetivos. É só apontar a câmera para o QR Code ou mandar mensagem para o WhatsApp, eu respondo todas as suas perguntas, faça uma anamnese para ver quais são seus objetivos, quantas vezes por semana você vai treinar, quanto tempo por dia, você tem algum músculo alvo, você tem algum músculo que é o seu ponto fraco, você quer desenvolver mais, aí eu elaboro uma estratégia caprichada para te ajudar a alcançar seus objetivos e ter aquele shape de respeito, beleza? Um forte abraço, bons treinos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho